Não, não somos como os outros, os nossos voltos não são assim tão fundos, o assunto está a começar, e quando pegámos nisto, a cidade deu duas voltas, vende a droga não é a mesma coisa que era há dois meses atrás em que tu pegavas e vendias 20 ou 30 capas de droga em meia hora, agora vende a droga demora como um caralho, tens muito mais estresse nas vendas, tens muito mais estresse na lavagem, a realidade é que nós estamos quase há dois meses aqui e fazer dinheiro está quieto, a nossa finalidade aqui na cidade está muito má, não sei que vocês tenham ouro, a nossa cena tem que andar à volta do ouro, isso será sempre a nossa finalidade, só que imagina, eu estava a comprar ouro, ia vendê-lo e tinha prejuízo, eu tive que falar lá com o big boss desta merda toda, a dizer olha anda comigo, vou te explicar como é que o ouro está a ser vendido e aquilo que eu recebo, ele quando viu ficou incrédulo, e como é que isso acontece, não faço ideia, eu só cheguei agora aqui, tu falaste-nos que a nossa cena tem que haver um, tem que ser à volta disso, só que eu disse, é impossível eu estar a pagar por 100 de ouro, 8 capas ou 9 capas e quando vou vendê-lo estou a receber 6 capas e meio, e ele, hã? pô, eu fui com ele, estou a falar sério, atenção, ele está a corrigir, só que agora houve alguns problemas aqui na cidade, e ele disse, opa, não faz sentido, depois não faz sentido, só que a questão é que ele já está a tentar corrigir isto, vai há um mês e meio, ou seja, neste mês e meio, nós não temos feito nada, quando nós entrámos com a finalidade, ou vamos ser como as outras organizações, vamos ficar fortes nisso, não, se eu nos o tiro pela colátora, mas completamente. Pois eu entendo que a vossa principal ferramenta vos foi retirada, não é? Tu tens que perceber sempre assim, tu tens o pessoal, falando direto, há pessoal que ganha dinheiro a fazer o quê? Armas, há outro pessoal que ganha dinheiro a fazer o quê? Coletes, há outro pessoal que ganha a fazer o quê? Peixe. E nós, não estamos a ganhar, ou seja, estão há um mês e meio, eu posso te dizer sincero, eu estou há dois meses e ainda não tirei um euro da empresa. Eu nem vou falar quanto é que o velho automodémico, senão ele corta já o pescoço, vai-se embora, porque ele não tem dinheiro sequer para me pagar. O que é que vocês esperam de nós? Ou não esperais nada de nós, só queres vender merda? Eu espero, espero ter uma boa relação, tanto quanto a que eu tinha anteriormente com os antigos inquilinos. Estou aqui para também vos ajudar, porque sei que começar uma coisa, principalmente nestes termos, que eu tenho noção, mas não posso tê-los aqui, à vossa frente, sinto na obrigação de ajudar, porque passa por mim e pelo ensinamento do velhinho de cabelo verde, consigo-vos ajudar, como se calhar mais ninguém na cidade consegue. Porque o meu business é ter business com toda a gente. Mesmo para nós fazermos uma coisa mais agressiva, nós temos pouco armamento para fazermos duas fights e perdê-lo, percebes? E o pessoal tem receio disso, tipo, como nós não fazemos dinheiro, também não dá para andarmos equipados feito burros, porque a probabilidade de encontrar a gente, e eu sei que há duas ou três organizações que têm os bolos fundos e estão bem armadas, a questão é essa. Special Em Special Em A CIDADE NO BRASIL 2 de manhã acordei, fui lá ao meu compedor, fui lá a ver as minhas ações no banco e vi que tinhas uma porrada daquele dinheiro que não interessa a ninguém. Tens alguma saída para isso? Planeada? O homem de berro todo lua da assar, um lap dance. Depende. Isso também é fácil de arranjar. É que eu acho que consigo vos lavar isso por armamento. Se estivés interessado, claro. Ah, eu tenho dúvidas para vocês, boas e más. Há uma notícia, é que o ouro não vai aumentar mais do que já está. Eu tenho, na minha posse, 39 campos de ouro. Que possamos vender a 80. Estão interessados ou não? Sim. Mas está. Estamos. É? Pronto. A esse preço estou interessado. Pronto. Dá para ter margem de lucro, sabe? Percebes? Eu tenho a aterrar. Isso é da minha velha, que eu sou para louco. Dá espaço para atrar. Não é, mas não é. Se eles atrapam aí mais, querendo. Olha o decóptero. O que é medo que esta cancela? Com licença. Ah, pois eu... Eles têm que pôr aí 10 capas por dia cada um e... O judeu velho, caralho. Não, caralho. Com licença. O que é que se passa aí, senhora? Diga uma informação, por favor. Diga. Estou quer comprar aquela casa. E diz que já está com um proprietário. Mas aqui no mapa da cidade está aqui uma notificação de venda ainda. Quer dizer que compraram. Se você agora fechar os olhinhos e voltar a abrir, já não lhe aparece à venda. Está a ver? E já. Muito obrigado, sim. Não, olha, essa. Sem problema. Vá, continuação. Vocês têm... Vocês têm os chinelos da Ardidas e mesmo onda bem. É da Nike. Ah, que você está aí todo fashion, caralho. Sempre para as curvas. Vá, muito obrigado. Ah, continuação. Obrigado. Forte bem, é? Força, força. Obrigado que as meninas aí são perigosas ali na cidade, não é? Cuidado delas comigo. A LITER LATEL Oh colega, como é que está a correr o seu dia? Oi, também há. Como é que está a correr o seu dia? Vai, sentando. Muito trabalho. Ah, tem sério. Esses caras não param para ti postas. Isso é verdade. É uma vergonha. É, é uma vergonha isto. Ó velha. Continação, velho. Ó velho. Não chamas aqui velho. Olha lá, está a ouvir ou não? Diga, diga. Só vou dizer isto uma vez. Eu, eu, vou te aportar o papo. Faz o que, homem? Agora tu não passa a ferro, mano? Epá, aprendido. Eu tenho os pés pelo mais velho. Olha o top dinheiro de empresas também está aqui. Balas e bolinhos. Essa é a minha ambição, é pôr aí o Sinaloa, o top ricos. Tens que meter lá muito dinheiro. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Mata, 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 mata. Para, correjo. Para, correjo. Para, correjo. Como é que ficamos? Sinceramente? Certo. Depois disso tudo, prefiro ficar com o que eu tenho agora. Tá bem. Porque é uma bola na cabeça, provavelmente. Eu posso sentar a falar com ele, ver se ele está a pensar a sair da polícia já ou não. E, tipo, ele viria para aí sem problema, com certeza. E, tipo, ele viria para ele. E, tipo, ele viria para aí. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri